Então agora turma, nós vamos fazer a guarda baixa e vamos levantar aqui o rolê, certo? Agora vamos fazer a mesma coisa e atacando de rabo de arraio. Agora vamos fazer a guarda baixa e vamos levantar aqui. Vamos fazer a guarda baixa e vamos levantar aqui. Vamos fazer a guarda baixa e vamos levantar aqui.